E afinal como é que deste comigo? Pelo cheiro. Mas o que é? Cheiro mau? Um bocadinho. Bom, é assim. E o que é que tu queres? Pá, lembras-te de termos feito aqueles vídeos parvos? Ah sim, aquelas bocarias que os putos põem no YouTube e divertem-se muito. É a última hipótese que eu tenho. Vamos fazer mais vídeos parvos. Está bem, Vroti, quanto é que pagas? Paca-te uma meia de leite e um croissant. Nã! Nã! Uma garrafa de vodka. Fechada. Bora. Então vou-me a embora. Que se a gente se despachar, eu depois, às seis, ainda vou à junta de freguesia tomar banho. Pá, que ticha de merda. Que ticha de moscas, tu. Olha, queres levar algumas das minhas. Vais bater o recorde daqui da zona. Vamos ver quantas porcarias destas é que tu consegues meter na boca. Uma, dois, dez, onze, doze. Bateste o recorde da goma. O que é isto? Uma cebola. Não, crua. Não. É a base da alimentação mediterránea. É uma questão de imaginação. Orégãos? Queres um bocadinho de orégãos? Calma. Então, agora não vais desistir a meio. Então, é o que tu tens para dizer. Experimenta, caralho. Tá. Olha, já foi. Portanto, tu tens a certeza que queres fazer isto, não é? Sim. Ah! Dá-me mais. Como é que há gás que andam sem pelos? Nunca percebi. Um homem sem pelos não é um homem. Não. É uma panelirice que inventaram agora. Na zona pública. E já estou a ficar. Agora tens que ficar. Ah! 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 Faz-me lembrar um filme do César Monteiro. Pintelhinho, pintelhinho. Pois. Ele tinha filmes inteiros sobre isso. É Nutella. Achas que já posso ir àquele programa da TDI? Qual deles? Quer cantar. Ah, sim. Mas queres cantar? Ficou.